Eu ativo a riqueza. Eu sou uma estrela. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu me sinto realizada. Eu ativo a riqueza. Eu sou uma estrela. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu me sinto realizada. Eu ativo a riqueza. Eu sou uma estrela. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu sou uma estrela. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu me sinto realizada. Eu ativo a riqueza. Eu sou uma estrela. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu me sinto realizada. Eu ativo a riqueza. Eu sou uma estrela. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu ativo a riqueza. Eu alcanço sucesso com facilidade. Eu ativo a riqueza. 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 Eu ativo a r Amém. 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 Amém.